Qual foi a tua reação? O que você sentiu? Cara, aí a minha primeira frase é que eu preferia minha vida do que minha perna, mas na minha cabeça, Cosmin, eu não tinha noção nenhuma, cara, do que estava acontecendo realmente. Então, com o passar do tempo ali, que eu fui perguntando algumas coisas para os médicos, eles iam me respondendo, mas eu me resguardei. Tu me dá uma notícia desta proporção, cara, a minha reação foi essa, eu me resguardei e fiquei com aquilo na cabeça, pensativo. Tanto que, quando ele fala que eu perco a minha perna, eu achava que eu tinha perdido só o pé, porque lá na Colômbia eu não conseguia me ver. Eu fui ver o nível de amputação aqui em São Paulo, quando eu fui fazer a cirurgia do cervical. Então, que eu fui olhar realmente ali, que eu falei, opa, aqui, sabe? Me deu um pouco de susto ali, porque na minha cabeça eu achava que eu tinha perdido só o pé.